Aí, o meu grupo, que a gente tinha... Eu era a segunda líder, tá? A primeira líder era alemã. E eu falei pra eles, você sabe quantas pessoas entregaram a vida pra Jesus? Você sabe que todas aquelas 30, 40, 50 crianças, elas foram com Jesus no coração. Nós falamos do amor de Jesus pra ela. Os frutos, talvez a gente não veja. A gente viu alguns frutos. Mas eles levaram Jesus pras nações dele. Trabalho feito. Amém, amém, amém. Olha aí. Batismo, sim. Ela era da Bósnia. A outra também era da Tchecosolováquia. E, sim, fizemos quatro batismos nesse tempo. Que lindo, que lindo. Temos mais aí? É, muçulmanos, assim, conversavam. Então, se sentiam à vontade conosco. A gente falava de Jesus de uma maneira... Eu não enfiava Jesus na mulher, mas a gente... Às vezes, você não precisa falar. Você precisa só mostrar o amor, né? É isso aí, é isso aí. E isso já é Israel. Isso já é Israel. Ai, que legal. Que legal. Foi pelo túmulo, né? Onde a gente faz o congresso, o passeio. E aí, foi no túmulo de Jesus que a gente fez aí uma apresentação, uma dança. Porque foi o momento que só estava o nosso grupo ali. Também em Israel foi o batismo, né? De algumas pessoas que se batizaram. Você fazia essa caravana sempre? Eu faço... Eu não digo que é bem uma caravana, porque é um congresso com passeios, com orações proféticas. Uau! E quando, se alguém quiser participar, como é que faz para participar junto com vocês? Bom, nós teremos aqui agora um congresso, dia 31 de 13 até 6 de 4. Nós teremos indo para Israel com o congresso, com o passeio. Mas eu quero lançar aqui uma novidade para vocês. Eu tenho uma amiga, dona da agência Moadinha, Rose. Ela... Por isso que você falou, Rose. A Rose, ela... Ela abriu... Eu tive há duas semanas atrás em Israel. E a gente foi orar lá naquele lugar. E ela está com uma torre de oração em Tiberias. Então, brasileiros que querem servir ao Senhor. Que entendem esse chamado. O tempo é esse, a hora é essa. Amém! E para Israel, orando, intercedendo pelos judeus, pelos árabes, pelos missionários. Hoje Israel persegue, tem uma certa dificuldade. E, assim, um certo preconceito com o cristianismo, tá bom? São 2% de cristãos em Israel. 5% que não têm religião. Só que, na verdade, eles são esotéricos, cartomantes. Tudo mais um pouco. E, infelizmente, a família, eles pedem que os filhos podem ser tudo. Menos cristão. Então, existe uma certa dificuldade com o cristianismo em Israel. E nós precisamos apoiar em oração aqueles que já estão lá. Os missionários que já estão lá. A gente está se abrindo torres e torres de oração, né? A minha amiga está abrindo a primeira torre de oração brasileira lá em Tiberias. É um lugar simples. Em Israel, tudo é muito simples, né? É uma cidade, é um país também bastante caro. Mas eu entendo que Israel é o relógio do mundo. E o Senhor tem nos direcionado. Eu quero falar também do relógio de oração, que é um ministério, a Viva Israel. E embaixo tem o relógio de oração e tem as conferências que nós fizemos sobre as nações. E nós teremos agora, em Israel, essa conferência, um encontro profético. Por isso que eu falo assim, porque passeio, eu vi muitas pessoas passeando e não orando. E nós temos um chamado de orar para o Israel. Trazer a existência que lá, teve lá o avivamento. Foi lá o avivamento. Foi lá que o nosso Senhor teve. Se você ama Jesus e não entende Israel, não ora para o Israel, não entende como é importante esse tempo que nós estamos vivendo, todos nós entendemos que o Senhor está voltando. Então, nós precisamos nos voltar para Israel. As nações precisam voltar para Israel. Não voltar sobre passear. Não tenho nada como passeio, mas ore. Nós somos sal e luz na terra. E sal tem que fazer diferença. Então, nós precisamos entender essa consciência de estarmos em Israel, orando, intercedendo, e pedindo as misericórdias do Senhor para essa nação, para que o Espírito Santo venha convencê-los e o Senhor tem se manifestado para muitos muçulmanos. Então, vamos lá. Então, vamos lá.